Salve e salve rapaziada, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo Vídeo de hoje, vou estar ensinando vocês a roletarem todas as fichas de uma vez Sem precisar estar esperando ou ativando aqui no modo automático Primeiro de tudo, clicou com o botão direito no meio da roda e inspecionar elemento, última opção Aí você vai vir aqui na abinha de console Feito isso, você vai aí no comentário fixado e vai copiar a linha de comandos que eu deixei aí pra vocês Caralho rapaziada, tinha parado de gravar Mas enfim, literalmente o que vocês vão fazer é colar a linha de comandos aqui no console e dar enter, certo? E aguardar Quando você perceber que aqui parou de receber os itens Basta você vir, colar a linha de comandos novamente e dar o enter Uma das recomendações que eu faço é deixar pra rodar no automático aqui ativo Pois assim você vai saber quando suas fichas vão acabar, certo? Aqui ele vai ficar roletando, roletando Só que daí quando eu termino de roletar ele aparece o número de fichas em reais Que é o que tá abrindo aqui na direita, certo? Sei que a roleta vai atualizar, vai ter mais duas roletas ainda E pra vocês vão ficar me mandando mensagem no Instagram ou comentando aqui no vídeo Ai, atualiza o método, atualiza o link, não sei o que Cara, a única coisa que eles vão fazer é pegar aqui nessa linha de comandos Que está o link da roleta e alterar pra nova roleta Nada mais que isso Feito isso, cara, o método vai continuar funcionando normalmente Show? É isso, tamo junto, deixa o like, compartilha Falou e até mais